Hello, guys! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bom, e na aula de hoje eu trouxe pra você as 47 melhores frases em inglês pra tatuagem, né? Que é um tema aí que muitas pessoas, né, têm curiosidade. Muitas pessoas querem fazer tatuagens aí com frases em inglês, mas não sabem, né, onde encontrar exemplos de frase, né, ou às vezes não sabem como, né, se tá correto gramaticalmente. Então hoje eu vou trazer aqui as 47 melhores frases pra você que quer fazer tatuagem, né? E esse assunto, né, ultimamente deu o que falar aí no Big Brother, porque a participante, né, Kay Alves, tinha uma frase em inglês que estava tanto com a escrita errada, quanto com a estrutura gramatical errada. Bom, na frase dela, né, tava escrito lá, be beautiful hurt. O que ela queria dizer nessa frase, né? Ser bonita dói, né? Seria mais ou menos essa frase que ela queria colocar aí na tatuagem dela. E quais são os erros, né? Primeiro, o erro aí ortográfico, né? Que a palavra beautiful tá escrito errado, né? Então tem um L a mais aí nesse beautiful, né? Então já tá errado aí o beautiful. E o segundo erro foi aí gramatical, né? Pra que ela conseguisse passar essa mensagem, né, de ser bonita dói, né, ela deveria utilizar being beautiful hurts. Então esse be no início deveria ser being, né, e não be. E o final, em vez de ser só hurt, teria que ter o hurts aí, né? Então é isso, só pra te mostrar mesmo quais foram os erros, né, e por que que deu tanto que falar a tatuagem aí da participante do Big Brother, né? Então vamos lá, a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje com as frases em inglês pra tatuagem. Então hoje eu trouxe aqui pra você as 47 melhores frases em inglês pra tatuagens, tá? Então vamos lá, né? As frases em inglês pra tatuagem são uma forma popular de expressão pessoal, né? As pessoas escolhem frases que representam aí as suas crenças, valores e experiências de vida. Então essas frases são normalmente curtas e poderosas, o que as torna perfeitas aí, né, pra tatuagens. Então hoje eu trouxe aqui essas frases, vamos começar. Então se você tá pensando em fazer uma tatuagem, né, esse vídeo é pra você. Então vamos começar aqui, ó. Então nem todos que vagam estão perdidos. Carpe diem, né, apesar de não ser em inglês, né, é uma frase, né, que várias pessoas utilizam aí pra falar sobre a tatuagem e significa aí aproveite o dia, né? Então isso também passará, né? Love conquers all, o amor conquista tudo. Próximo aqui, to infinity and beyond. Ao infinito e além, né, que é a frase aí do filme Toy Story, né? Hakuna Matara, né, que é sem problemas, né? Live, laugh, love. Live, laugh, love. Viva, ria e ame, né? Hope anchors the soul. Hope anchors the soul. Então a esperança ancora a alma. What doesn't kill you makes you stronger. Que é a música aí da Kelly Clarkson, né? O que não te mata te torna mais forte. Então what doesn't kill you makes you stronger. All you need is love, né? Então tudo que você precisa é amor. A música aí do Beatles, né? Então eu sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Então onde há vontade, há um caminho. Então encontre a sua paixão. Acredite em si mesmo. Esse stay, muitas vezes ele vai ser traduzido como fique, né? Mas ele também pode ser mantenha, né? Mantenha alguma coisa. Então aqui no caso, se mantenha forte, né? Então fique forte, né? Então é nesse sentido aí, tá bom? Never give up. Never give up. Então nunca desista. Be the change you wish to see in the world. Seja a mudança que você deseja ver aí no mundo. The best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Everything happens for a reason. Então tudo acontece por uma razão. Follow your heart. Siga o seu coração. Create your own destiny. Então crie seu próprio destino. Simplicity is the ultimate sophistication. Então a simplicidade é a sofisticação final. Never forget who you are. Então nunca esqueça de quem você é. Life is a journey, not a destination. A vida é uma jornada, não um destino. Be true to yourself. Be true to yourself. Seja verdadeiro consigo mesmo. No regrets. Sem arrependimentos. Happiness is a choice. Happiness is a choice. Felicidade é uma escolha. Faith over fear. Faith over fear. Fé sobre medo. Strength and courage. Strength and courage. Então força e coragem. Family first. Family first. Família em primeiro lugar. Live the moment. Live the moment. Viva o momento. Don't let the fear control you. Don't let the fear control you. Não deixe o medo te controlar. Forever in my heart. Forever in my heart. Para sempre em meu coração. Let it be. Let it be. Deixa estar. Stay true. Stay true. Então fique verdadeiro. Mantenha-se verdadeiro. Life is beautiful. Então a vida é bonita. Próxima frase aqui. Find beauty in the chaos. Find beauty in the chaos. Encontre beleza no caos. Love yourself. Ame a si mesmo. Enjoy the little things. Enjoy the little things. Aproveite as pequenas coisas. Make your own luck. Make your own luck. Faça a sua própria sorte. Life goes on. A vida continua. Don't look back. You are not going that way. Não olhe para trás. Você não está indo por aquele caminho. Inhale the future and exhale the past. Então ó. Inhale the future. Exhale the past. Então inspire o futuro e expire o passado. Próxima frase aqui. Love is the answer. Love is the answer. O amor é a resposta. Próxima frase aqui. Chase your dreams. Chase your dreams. Corra atrás dos seus sonhos. Próxima frase aqui. Stay wild. Stay wild. Fique selvagem aí, né? Então aí no caso se mantenha selvagem, né? Que que é isso? Você sempre se manter, né? No gás ou animado para as coisas, né? Nunca ficar aí para baixo. Tá bom? Então essas foram aqui as 47 melhores frases em inglês para tatuagem. Então para você que tem dúvidas sobre esse assunto ou tá afim de fazer uma tatuagem, não sabe, né? Alguma frase, ó. Aqui você tem várias opções, né? Então você escolhe aí alguma que você se identifica mais, né? Para você fazer. Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar sua curtida se você gostou desse vídeo. Deixa o seu comentário aqui falando o que achou desse vídeo. Qual foi a melhor frase ou a frase que você mais se identifica, né? Eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá.